Prima, que legal! Estou muito feliz por passar as festas do Minas aqui no sítio do Voltero e também nossas férias, que serão muito divertidas! Aninha, estou falando com você! Ah, primo Carlinhos, que saco! Eu já falei pra não me atrapalhar quando eu tô jogando no meu tablet! Nossa, quanta gentileza! Você nem ouviu o que eu falei! Ouvi sim! Eu não gosto de festas do Minas e acho as férias aqui nesse sítio! Se quer saber a verdade, é horrível! Está bem, sua...